Chegamos na sala de jantar. Aqui era a sala de jantar de fato da casa, Malu. Aqui era a sala de jantar existente da casa. Você manteve muitas das características da casa para fazer essa sala de jantar. Conta o que foi modificado e o que você trouxe de novo. Eu permaneci. É uma casa que tem muito concreto aparente e eu não quis sumir com isso. Porque hoje em dia é muito difícil você fazer, encontrar um espaço com tanta riqueza que é o concreto aparente, tanta beleza. E aí eu mantive as vigas naturais, eu mantive um painel e mantive uma parede de concreto aparente. E para compor, eu fiz a adega de bloco de concreto para compor todo o concreto existente na casa. Então vamos lá. Aqui a gente já tinha, mas já tinha o forro branco também? Não, não. Era um forro de madeira, que era mais antigo, mais pesado. E aí eu trouxe o gesso branco para ir dando a leveza no concreto. Então a gente tinha já essas vigas, o forro ela que trouxe, daí com toda a iluminação. Eu adorei como você usou a iluminação aqui. Essa iluminação também eu quis tirar aquela história que toda sala de jantar tem que ter um pendente. Ou um cristal, ou um pendente. Eu quis fazer uma sala de jantar no qual eu não queria colocar um pendente. Até por conta do balanço, né? Para compor. O pendente aqui é o balanço. Você já usou em algum projeto teu, de algum cliente, um balanço na mesa, na sala de jantar? Não, nunca usei, mas levei muita bronca quando meus clientes vieram olhar. Por que você não pôs na minha casa? A maioria falou, eu quero, por que você não pôs isso na minha casa? Eu quero pôr na minha varanda. Nossa, ainda daqui nós vamos colocar. Esse eu acho que é o ponto de atenção. Todo mundo que chega, a primeira coisa que vê é o balanço. Olha, a gente até viu, acho que em Casa Cor, Rio de Janeiro tinha um balanço na mesa de jantar. Acho que em Casa Cor, Paraná, tinha também uma mesa que eram só balanços. Mas é a briga. Todo mundo quer sentar onde tem o balanço. E eu brinco que agora eu quero ver não fazer as crianças comerem, né? Pode sentar aqui e vai comer. E o bacana, sempre que a gente fala de sala de jantar, alguém manda pergunta. Mas as cadeiras precisam ser todas iguais ou não? Aqui ela fez um mix delicioso. Tem banco do lado de cá, tem cadeiras de palhinha, tem uma outra poltrona lá e tem o balanço do lado de cá. Isso. Eu quis tirar aquela coisa convencional, que toda sala de jantar tem que ter todas as cadeiras, ou iguais ou diferentes, e eu quis ir brincando. Então eu brinquei com poltrona, com balanço, vim dando leveza para o espaço. Gostoso. Esse imobiliário solto, quem forneceu para você? Esse imobiliário é da Casa Design. Essa mesa a gente pediu exclusivo para a amostra. Foi pedido para o tamanho que a gente imaginou, precisava. As cadeiras também é dela, o aparador. Aí o banco e o tapete é do Bazar Irã. Atrás da gente tem o painel de concreto que já era existente, que você deixou e valorizou como um super quadro. As duas telas são da Clóris. Essa tela foi pintada exclusiva para esse espaço. Eu contei para ela mais ou menos o que eu queria. Mandei foto do ambiente, ela me mandou essa tela e caiu certinho. Muito legal. Ali do lado de lá, outra tela que o Denis está mostrando, no fundo é um elemento novo da casa. Mas se você dissesse para mim, olha, já existia, eu ia acreditar em você. Eu fiz muito pensando na arquitetura da casa existente. Eu quis compor o que já existia nessa casa, que é uma casa muito bonita. Então, isso são blocos de concreto que eu coloquei só para compor o restante da casa. Blocos de concreto normal que a gente encontra em lojas de material de construção. Construção. Eu coloquei deitado, passei um verniz, porque a gente tem que dar um trato, porque é interior, lixei, assentei com argamassa para ficar mais delicado. Fui dando todo o trabalho de interior. Aqui a gente tem a janela com a combinação de persiana, mais os chales, mais a cortina. E do lado de cá, um super painel que você desenhou. Isso, esse painel eu desenhei. Eu achei um marceneiro que topou o desafio comigo, porque muitos entram aqui e falam, nossa, não te mataram. Porque é feito quadradinho por quadradinho, né? Na verdade, triângulo por triângulo. Deixa eu ver como é que ele... Ele vai compondo, fazendo em diferentes alturas. Nossa! São três lâminas e quatro elevações. Então, cada quadrado tem as três lâminas e as quatro elevações. Só que só muda a cor. É, o acabamento, esse daqui é mais brilhante, esse aqui é o fosco com textura. E nós fomos botando pontos de iluminação também. A gente largou os pontos de LED, né? E aí a gente compôs primeiro ele no chão, sentado no chão, fomos na mercenaria, montamos um por um para poder levantar ele. E ele veio, depois ele veio em painéis maiores. Isso, ele veio em forma de um metro, né? Até o teto. Então, ele foi encaixado aqui, já veio pronto. Toda a iluminação passando aqui por trás. Aí você tem esses pontos de iluminação, os recortes, não em todos os quadrados, em alguns. Parabéns, marceneiro, você que está feliz. Não, a gente tem passeado por todas as casas da cor, vendo os trabalhos de marcenaria e pensando, pobres marceneiros que estão trabalhando loucamente. Nós não somos nada sem eles, né? Eles têm que topar o desafio com a gente. Foi bem bacana. Ele ficou bem orgulhoso no resultado final dele. Eles, realmente, eles topam e vão e encaram a dificuldade, porque eu tenho visto cada projeto. Eu falo, uau, encarou. Temos um espelhão aqui também. Isso. Aí eu coloquei o espelho também para dar leveza, né? Para brincar com o painel, para dar uma quebrada no painel. E um aparador. É, esse aparador gigantesco, comprido, né? Que abre, não. Eu estava vendo isso aqui. Ah, é? O que tem aqui? Ixi, um monte de coisa. Está cheio de coisa. Eu adoro abrir, pegar. Mas é bacana, porque você pode pôr talheres. Isso. A gente pode pôr talheres, pode pôr jogo americano, guardanapo. Coisas de fácil acesso para o uso. No piso, a gente manteve a pedra original. A pedra original da casa, que eu acho que não tinha problema nenhum. A gente também não precisa tirar tudo que existe no local para transformar ele. A gente pode transformar com o que existe. Ele estava bem, não precisou fazer nenhum tratamento. Não. Está perfeito. Melhor. Atrás, temos aonde? O que seria a porta, que ia para a cozinha dessa sala de jantar. Isso. Aqui é uma porta que vai para a cozinha. Perdão. Isso. E ela... Eu precisei fechar, mas aí eu fechei ela com painel. Então, se quiser, pode fazer um armário atrás. Também você pode esconder qualquer coisa. Eu estou vendo ali umas dobradiças. Tem um armário ali? Não, não. É a porta. Mas e aqui? Aqui já existe. Essa aqui é a parede original? Aqui é a parede original. E onde você está vendo as dobradiças é a porta da casa. Eu pensei que você tinha fechado aqui. Não, não. Eu fechei com painel. Então, ela abre. Isso que ela vem para a emergência, algum circuito que precisar. Muito legal, Malu. Muito gostoso. Esse daqui é um vaso que estava aqui ou você que trouxe? Não, não. Eu trouxe. Eu trouxe esse vaso, coloquei bromélia. Porque tem que ter um verde, né? A gente tem que compor com o verde. E é um espaço que tem poucas cores. E eu vim trazendo as cores na tela, nos objetos, no verde. Eu vim trabalhando dessa forma. Muito bacana. Vai ter um jantar aqui? A gente podia fazer um jantar aqui. Podia, né? Fazer um jantar aqui. Muito legal. Você tem Instagram? Tenho, tenho sim. Meu Instagram é Malu Bernardes, underline, arc. Malu Bernardes, underline, arc. Ela que já fez quatro casacor aqui no Mato Grosso do Sul. Então, já é uma veterana de casacor. Hoje, a gente mostra só ambientes de casacor no Mato Grosso do Sul nessa casa, que é um presente. E que você soube respeitar. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Ficou feliz. A gente é que fica. Agora, a gente continua com TV Casacor ao vivo, com outros ambientes de casacor, Mato Grosso do Sul, 2016. Obrigada. 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 Obrigado.